Olá pessoal, seja bem-vindo aí, deixa eu só dar uma limpada aqui na lente aqui uma focada aqui, uma focada parece, 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 não, não, só aqui, vou ver se está surgindo, mas não, não obrigado Reginaldo, seja bem-vindo, nossa live aí, vamos aguardar o pessoal entrar aí, então hoje a gente vai fazer uma tela de barcos aí, vamos lá, só vou dar uma colicionada aqui na tela, enquanto isso está dando uma organizada aqui, a gente já vai começar já, deixa eu colocar essa luz para cima, deixa eu ver, acho que aqui fica melhor melhor, né? Ulisses Sterne, boa noite Marcia, gratidão por atender meu pedido, obrigado Ulisses, Severina, boa noite professor, obrigado Severina e vamos aí, daqui a pouco dá início a nossa live, né? Vamos aguardar um pouquinho só o pessoal chegar, enquanto isso aí eu vou organizando aí o material, preparando aqui o material que nós vamos usar vamos lá, deixa eu clicar aqui, deixa eu clicar aqui, nas configurações aqui ó, clicar na live aqui, já está pulando, deixa eu ver aqui deixa eu clicar aqui vamos lá, vamos lá, começar, faz favor para mim, boa noite pessoal, só pega esses pincéis aí para mim, coloca mais próximo aqui, deixa eu só organizar aqui ó, aqui ó, vou pôr aqui ó vou pôr aqui ó, mandulado aí, se pincéis, né? Eu preciso de algumas cores, aquele blanco ali, alguns tons de azuis, aí eu posso, pode deixar aí, Maranápolis também, esse azul aí laranja também vou precisar enquanto isso aí nós estamos só organizando aqui pessoal enquanto o pessoal entra aí tá bom vou dar um pouco aí já vai começar só separando aqui as cores aqui e nós vamos trabalhar com tinta acrílica novamente então vamos pegar um pouquinho de um amarelo ocre mesmo vou fazer o esboço aqui desenhar o barco faz um favor para mim tem uma régua aquela lá no canto atrás lá essa daí vamos lá pega aquela trena ali que eu vou passar a medida para o pessoal da tela só para medir ali vamos usar essa régua que a gente tem uma linha para deixar ela aqui e assim faz sombra não é que eu tô aqui é mas é por causa daquela luz ali que tá muito fraca ela tá lá para cima ela tem 99 é um metro aqui né praticamente um metro por 60 60 por um é uma tela tem 60 por um vamos abaixar aqui vamos lá a primeira coisa vamos marcar o horizonte aqui então eu vou pegar aqui mais ou menos aqui para baixo aqui o horizonte melhor eu uso essa régua aqui ó essa régua aqui pessoal a gente faz isso aqui ó é uma linha de só e se orientar e se quiser pode riscar na mão também aqui eu uso é um pincelzinhoZinhoO um pincelzinho menor para esboçar um monitorzinho E aí o e aí eu escolhi um pincel aqui pessoal é uma boa lá vamos pegar um tom bem claro para esboçar amarelo ocre a gente dá uma escurecidinha e vamos lá como é que tá visualizando bem o que é que eu acrescento se mais qual o tamanho da tela de hoje é 60 por 90 60 por um 90 não não é não deixou só um minuto eu vou medir aqui tem um metro por 60 por um tela 60 por um na verdade essa tela aí tá até meio manchado aí que tem bastante bastante tela ali eu tô aproveitando elas temos telas parado ali e vamos lá eu vou ficar bem próximo aqui o quadra bem aqui para vocês é que ela demora não delei e ver hoje Boa noite a todos Boa noite Lourdes E aí e vamos lá eu vou ficar aqui a tela aqui vamos ver aqui fazer um barco meio grande aqui aproveitar a tela no máximo aqui o tempo que eu não faço barco em pessoal E aí E aí e a verdade não sei tudo isso aí aquele dia tá não tá balançando isso aqui não tá mexendo aqui e aí E aí E aí E aí E aí parou E aí e vamos lá E aí eu vou fazer um o risco bem de leve aqui E aí E aí E aí Obrigado. Um pouco mais baixa aqui essa linha. Tirar essa linha ali, pessoal. Pra tirar isso aí é fácil. Realmente eu pego aqui o óleo. Limpo. Começando com o tom claro aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês aí porque eu tô fazendo o tom claro, né? Depois eu vou com outra cor aí, eu vou definindo aí. Vamos pegar a parte de cima. E aí Vamos pegar mais pra lá assim. Ficou muito grande essa parte aqui, olhando aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar outra tinta marrom e vou acertar o desenho, tá bom? Eu falei, eu gosto de pegar com uma cor clara. A gente vai dar uma acertada ali com outra cor. Vamos lá. Não, pincelzinho. Deixa eu dar uma olhada ali. Eu acho que só aumentar a parte de cima vai ficar bom. Essa parte de cima aqui eu vou aumentar. Um pouquinho curto. Um pouquinho maior. Aí já fica bom. A gente vai espatular tudo, pessoal. Acho que aqui eu vou reduzir um pouquinho, fazer mais baixo. Fazer mais ou menos aqui. Isso aí. Vamos deixar o barco um pouquinho mais baixo. A minha coisa, mas já dá uma diferença já. Vamos descer até aqui. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. basicamente aqui não vou definir assim fazer muito desenho porque depois a gente vai trabalhar com espátula e tal então o que vale é esse desenho aqui, pode desconsiderar esse outro desenho amarelinho aqui, que aí não ficou muito bom não, muito grande eu vou fazer alguns detalhes aqui finalizando aqui, acho que ficou muito grande também essa parte aqui, muito grande aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar essa parte aqui um pouquinho mais, tá bom? eu vou trazer um pouquinho mais aqui, eu vou pegar isso aqui e vou aumentar um pouquinho mais assim então, essa parte vem aqui, ó depois vai ficar bom, tá? vocês vão entender o desenho aqui uma coisa meio improvisada aí, fizemos na hora então, eu aumentei um pouquinho até ali, puxei mais pra cá e ficou bom agora nós vamos fazer uma areia, né? vai ter uma areia, vai ter o reflexo do barco aqui acho que aqui dá pra pôr outro barco, que é esse canto vou fazer aqui mais ou menos aqui assim um pedaço do barco pra começar eu vou fazer um vou fazer uma linha bem de leve aqui só pra mim vou pegar ele aqui mais alto edit e aí você vai começar vai ter você vai se nós vamos assim e aí e aí eu vou fazer e aí e aí você vai eu vou fazer eu vou fazer e aí eu vou fazer Está ruim o Wi-Fi? Eu conectei no Wi-Fi de lá, deixa eu dar uma olhada aqui, não está aqui mesmo, às vezes ela está focando aqui ó, pelo menos isso aí, vamos ver aqui o que a gente pode fazer aqui, aqui nessa linha aqui ó, vamos fazer montanhas aqui em cima, o mar, aqui nessa linha aqui vamos fazer umas montanhas aqui, um barquinho pequeno, alguma coisa né? Vamos fazer um barquinho ali, de repente aqui, não sei, vamos pôr um barquinho ali naquele canto, mais ou menos aqui atrás. Vamos fazer um barquinho ali naquele canto. vamos mudar isso aqui, fazer mais de lado, aqui ó, errou aqui, passa o pincel aqui e limpa, ó, é a borracha, é a borracha, vou fazer um barquinho diferente, vou fazer mais de lado, virado aqui, Boa noite, Nair, obrigado aí pela audiência aí, seja bem-vindo aí, mais uma live aí, então vai ficar aqui atrás, tá, o pedacinho dele aparecendo aí, basicamente é isso aí, tá, não precisa muito, na verdade, de desenho aí, né, vamos, eu gosto de fazer uma poça d'água aqui, aqui depois na espátula a gente vai definindo, tá, então, eu rabiscou aqui, mas não precisa de muita cerimônia, vou fazer só mais um plano ali, aqui, vamos ver aqui, tô pensando aqui, pessoal, que nós podemos pôr mais aqui, né, vou fazer aqui, aqui, acho que eu vou pôr um pedaço de uma vegetação aqui aparecendo, fazer um barranco aqui, mais ou menos aqui, então é isso aí, então para começar, nós vamos começar pelo céu, tá bom, tá bom? Eu vou pôr um branco de titânio e um pouquinho de alaranjado de cargo e azul cobalto e branco. Vamos lá, preparar as cores, faça a rabisqueira aí, pessoal, mas agora não é que a gente começar a jogar tinta aí, a gente vai corrigindo, na verdade, barco não é uma coisa assim que eu tô acostumado a fazer, viu, eu tô fazendo aqui porque vocês pediram, então, às vezes, a gente fica meio tímido, né, na verdade, né, quando vem o desenho assim, fica um pouco meio tímido, mas daqui a pouco a gente já começa a trabalhar aí, já começa, já saiu o desenho aí, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de branco. Tô usando o branco de titânio, Paris, da marca Paris. Então, vou pegar um pouquinho de laranja. Um barco é uma coisa que eu pintei pouco, eu já devo ter pintado em, sei lá, três barcos na minha vida, só. Vai ficar bonito, hein? Pode ter certeza que vai ficar bonito. Vamos pegar agora... Pra começar, pessoal, eu vou pegar, ó, branco de titânio, né? Já que tá escorrendo água aqui, espera aí, deixa eu virar. Aqui, água aqui não quero. Branco com um pouquinho de laranja, que eu virar, vai derramar aqui. Só que eu ponho muita água no pincel. Branco com um naranja, tá bom? Branco com um naranja. Olha, essa tinta Paris aqui é moda, né? Tinta muito moda. Você vir na paleta, começa a escorrer. Então, vamos começar aqui, ó. Vamos começar na parte de baixo do... da paisagem, tá bom? Na parte do céu. Geralmente, quando eu vou pintar barco, tem paisagem, eu gosto de fazer isso aqui. Branco e laranja. Deixar um tom, assim, mais rosado, como se estivesse... Começando, assim, final da tarde, assim, querendo já... Aqui pro céu, fica meio rosado, né? Pinceladas aqui. Geralmente, a cor clara aqui, no caso, é que eu sempre aumento, tá? Eu subo mais um pouquinho do que eu quero, porque na hora que eu vou entrar com... com o azul, ele vai invadindo o espaço da outra cor. Então, geralmente, eu aumento mais. Vamos aqui, ó. Agora branco e o azul celeste. Eu pego, limpo o pincel, eu venho com mais branco, um pouco assim, ó. Roberto, que grima. Que ótimas informações. Obrigado, Roberto. Vamos aqui, ó. Vamos... Estelando, assim. Boa noite, Liane. Seja bem-vinda. Boa noite, Liane. Seja bem-vinda aí a nossa live. Beatriz. Boa noite, Marcio. Boa noite, Beatriz. Seja bem-vinda aí a nossa live, tá? Olha aqui a tinta clínica seca, hein? Olha, já tá praticamente seca, hein? A minha tinta que achou que era girassol. Gira-sol. Hoje o pessoal... É... Fazer uns barcos aí, espatulado. Gira-sol também. É, sai mais girassol aí. Vamos fazer mais. Vamos lá. Vamos pegar mais. Mais branco e laranja. Mais branco e laranja. Vamos pegar mais. Bom, depois eu vou jogar com a espátula aí. Dá uma olhada como é que tá. Mais ou menos isso aí. Nós vamos pegar um pouquinho de magenta. Vamos misturar. Alexandre Soldam. Boa noite, grande mestre de obras tão lindas. Seja bem-vindo em nossas casas. Obrigado, Alexandre. Fico agradecido. Gilmar Menegusto. Boa noite. Obrigado, Gilmar. Beatriz. Todo mundo aí que tá na live, pessoal. Tá bom? A gente agradece aí. Então, a princípio ali... Eu de uma... Mais ou menos aí passei uma cor ali no... No céu ali. Tá bom? Aí depois a gente vem com... As outras cores aí. Agora eu vou pegar... Azul celeste. Azul... Azul celeste aqui com magenta. Nós vamos... É... Trabalhar nas montanhas agora, tá, pessoal? Vamos fazer na parte da montanha aí. Vamos trabalhar na parte da montanha. Aliás, eu vou jogar um pouquinho de laranja, tá? O azul com laranja aqui. Isso aí. Aqui eu joguei um pouquinho de laranja, ó. Fica mais assim, meio esverdeado, tá? Tá? Aqui o risco, vai perder tudo pra gente acerta, né? Basicamente isso aí. Agora eu vou pegar amarelo óptico, um pouquinho do azul, ó. O azul e o ocre. Um pouquinho de branco. Vamos obter um tom mais assim, esverdeado. Nós vamos começar... Isso aqui, ó. Dá uma forma aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Basicamente Vamos lá Vou pegar esse tom mais azulado aqui Essa parte mais do horizonte assim Um pouquinho mais de claro É a mesma coisa também Desenhei aqui, mas depois Vamos ter que tirar ele Nós fazemos Bom, agora nós vamos pegar um tom meio Laranja com branco Laranja com branco Um pouquinho de amarelo Mais claro, na verdade Muito forte Vou dar uma sujada aqui Para limpar o pincel Na verdade Um pouquinho de azul também Para dar uma quebradinha Mais de nápio aqui Muito forte Vou pegar um pouquinho de azul aqui Desenvolvamos um azul aqui A gente dá uma esfriada na cor Desenvolvamos um pouquinho de azul Desenvolvamos um pouquinho de azul Desenvolvamos um pouquinho de azul Misturando aqui mesmo Na própria paleta Obrigada, Gilson Que é uma espírita É? Muito obrigado Seja bem-vindo aí Mais uma live aí E obrigado aí pelo carinho aí Vamos lá Então aqui eu vou Está meio rápido, tá pessoal? Seca muito rápido o acrílico Então, né? Na verdade ele é um pouco mais difícil Se fosse no óleo Era bem mais fácil para trabalhar, né? Que você Você trabalhar tão rápido Mas está bom Vou fazer aí Azul Um pouquinho de Magenta aí De Marrom Vou dar uma forma em todo o desenho Depois a gente vem com Uma espátula aí Só para dar Detalhe, tá bom? Eu preciso de Tio de grampardo Amarelo de indiano Fazendo um favor, né? Esse é o indiano Eu vou precisar também Essa parecia é pequena, né? Quase não Hã? Fazer espatulada Vamos usar Para a lenta dele Grandona, né? Mas por enquanto Tá Vamos lá Depois eu Dou uma limpada nela Você quer ver? Qualquer coisa Eu pego um pouquinho Para detalhe A ajuda da Prusse Aqui, né? Eu vou pegar aqui Um pouquinho Magenta aqui Azul da Prusse Um pouquinho De amarelo indiano Ou laranja mesmo Eu consigo Um Mais escuro Eu venho aqui Vou dar uma Um daqui A gente vai A gente vai Fazer uma Mata Depois Vamos Espatular Por cima Só um Arvorezinho Aqui na Peira Aqui do Barranco Pega Esse escudo Aqui Definir Um barranco Aqui Então é isso aí Vamos pegar um pincel Pequeno Vamos começar Para abrir No barco Esse é o detalhe Do barco Para começar Nós vamos começar A fazer a parte Mais escura Vou usar azul Aqui Um pouquinho De indiano Aqui Laranja Vamos ver Aqui um tom Mais azulado Mais um pouquinho De magenta Basicamente É um tom Assim Parecido Com esse Aqui Vamos dar um fundo Assim Depois A gente Só Detalhe Aqui Nós vamos Puxar Até aqui O barco Para A parte Dessa Casinha Do barco Aqui Eu pego A sujeira Da paleta Pessoal A sujeira Que tem Da paleta E nós vamos Trabalhando Esse lado Aqui um pouquinho Sempre mais azuladinho Mais escuro Esse aqui Está na sombra Mais inclinadinho Para o lado Por causa da perspectiva Então ele desce Aqui A gente pega Dar umas Pinceladas Mais Puxada Mais bagunçada Vamos lá Como aqui Nós vamos Marcar aqui Nós vamos Fazer mais baixo Isso aqui Vou ter que Até tirar Na montanha Aqui Passar a montanha E tiro Nós vamos Jogar um pouquinho De Branquinho Vamos Só dar uma Manchada Aqui Eu vou pegar Ele azul Com Magenta Ali Vamos Pegar Na montanha Vamos preencher Esse pedacinho Que faltou Aqui Reduzir um pouquinho O tamanho Beleza Vai ficar bonito Na hora Que a gente Entrar com Espátula Começar Entrar com Espátula E vai dar O efeito Beleza Vamos pegar Esses tons Escuros Aqui Mais magenta Um pouquinho Aqui Laranja Também Nós vamos Começar A marcar Toda a parte Escura Vamos lá Aqui Eu recebo Um pouquinho De laranja Aqui Os tons De marrom Aqui Azul Com laranja Aqui Nós vamos Marcando toda a parte Escura Aqui Também Aproveitamos Aqui Eu vou Mais Amarelo Até Um pouquinho Mais de amarelo Ocre Aqui Eu vou Neutralizando Essa cor Aqui Para não Ficar muito Roxo Aqui Entendeu Então Eu vim De lá Pincelando Aqui E venho Fazendo Esse Se degrade Um pouquinho Agora Eu ponho Amarelo E branco Puro Amarelo E branco Vim Com o pincel Carregado Aqui Nessa Parte Aqui A gente Vim Já Marca Essa parte Do barco Aqui Agora Eu vou Pegar Um pouquinho De Vermelho Vermelho Francês E eu tenho Vermelho Escuro Aquele Vermelho Escuro Fazendo Favor Para Isso aí Deixa eu O pessoal Achei Que era Girassol Beatriz Boa Noite Alexandre Soldam Boa Noite Adilson Dos Santos Vamos Suas pinturas Sábado Eu vou Fazer A tulipa Obrigado Adilson Seja bem Vindo A live Tomar Um pouquinho De Água Nós Vamos Continuar Mais ou Menos Isso aí Pessoal A gente Vai Continuar A parte Do céu Detalhando Né Podemos Somar Preenchimento Aí Vou Vou pegar Um Vermelho Mais Escuro Para Trabalhar Nessa parte Por Por Enquanto Mais Claro Eu Vou Jogar Um Pouco De Mais Laranja Um Pouquinho Mais Indiano Aqui Eu Vou Pegar Um Pouquinho De Vermelho Escuro De Cadmo Escuro A Gente Vai Pincelando Assim Vamos Entrando Nesse Vermelho Aqui Vamos Misturando Aqui Eu Vou Pegar Um Pouquinho Desse Vermelho Azul Celeste Aqui Vamos Azul Celeste Nós Vamos Trabalhar Nessa Parte Do Do Barco Aqui A Borda Que Tem Aqui Eu Uso Um Pouquinho De Um Azul Mais Escuro Celeste Da Prousse Que Eu Já Tenho Na Paleta E Eu Escureço Mais Aqui Obtenho Um Mais Claro Mais Escuro E Também A Mesma Coisa Mais Escuro E Ali Eu Uso Celeste Com Branco Pega Pega Mais Luz Nessa Parte Aqui Boa noite Luísa Tudo bem Vindo Aí Começar Agora Com Fazer Essa Parte Aqui Boa noite Romero Um Pouquinho De Azul Que Eu Venho Mais Ou Menos Só Para Dar Uma Então Basicamente Essa É A Base Depois A Gente Vem Com A Espata Por Cima Nós Vamos Trabalhar No Luzia Hoje Seria Girassol A Gente Fez Girassol Luzia Fizemos Semana Passada Semana Passada Nós fizemos Uma tela De girassol O girassol Que você Está Falando É O desenho Eu fiz Um desenho Hoje Uma aula Mas foi Uma gravação Não foi Live Uma aula De girassol Só fazendo Um esboço Explicando Como é Que faz Para Você Se basear Para fazer Um desenho Partindo De Uma fotografia Só para Usar como Referência Foi uma aula De manhã Que a gente Fez Eu gravei E lançou Agora A tarde Estrela No YouTube Ali Agora Nós vamos Fazer A parte Do Outro Barco Aqui Embaixo Aqui Então vai ser Mais ou menos A mesma Coisa Ali Então Para começar Eu vou Pegar Um pouquinho De Azul Com Ocre De Vamos Fazer Aqui Vamos Fazer Aqui Aqui Um pouquinho De Um Marrom Aqui Para Dar Uma Jogada Em Algumas Partes E Se Pessoal Isso Aí Obrigado. Obrigado. Escuro. Abre. Obrigado. 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 Agora é o seguinte, vamos pegar um pouquinho de amarelo aqui, ó. Aposenta aqui um pouquinho de vermelho aqui, ó. Nós vamos entrando com o vermelho aqui. Boa noite, Isabel. Boa noite, professor. Boa noite, Isabel. Seja bem-vinda aí à nossa live. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí 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 pegar branco branco e vamos pôr também um pouquinho de amarelo, amarelo não de laranja pegar um pouquinho de laranja pegar aqui para não misturar e vou pegar também um pouquinho do azul que tem aqui o azul aqui para isso eu vou para abrir o pincel deixa eu jogar bem ele aqui para a gente continuar deixa eu trabalhar no céu deixa eu pegar então aqui o que eu usei foi laranja então geralmente eu dou uma passada assim no laranja assim para dar uma tirar qualquer resíduo aí que tiver de outra cor no pincel vamos um pouquinho de água vamos trabalhar aqui no céu vamos ter um movimento aí no céu não pode estar muito escuro né vamos carregar o pincel em lugar bastante tinta aqui vou fazer esse efeito mais e 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 aí eu vou pegar um pouquinho do azul mais claro o celeste com branco e e aqui ó e e e movimento aqui, assim, de magenta também, deixa eu pegar aqui, pegar um pouquinho de magenta aqui no celeste, esse movimento aqui, vamos deixar ela mais, ela seca ligeira, vou pegar esse aqui, pincel sujo de amarelo, peguei um pincel aqui, pegar esse aqui mais limpo aqui, muito duro, pincel tem que estar cerdas longas assim, já secou, tem que ser ligeiro, demorou um pouco a tinta seca, quando está mais calor, quando está mais quente, a tinta seca mais rápida, eu vou dar um detalhe com esse papo, para que tudo seca, ok? Agora eu vou pegar um pouquinho Da espátula mesmo Não vou usar o especial não Só vou limpar esse papo aí Tava uma casca de tinta aqui Vamos pegar aqui Agora branco Pegar um pouquinho branco Com Na paleta Branco com laranja Ela fica cheia de casca assim Tá vendo? Aí faz isso aqui Não importa ter nada Tem que ter um estilete na verdade para tirar Aqui não tem Tem que ser Tá bom Eu tenho Vamos Pegar um pouco mais claro aqui E vem com o pincel trabalhando por cima Depois vamos jogar só Chamão Mais intensa assim A mesma coisa Eu vou pegar um pincel Mais limpo Um paninho para mim não Deve ter pano não Por favor Não tem mais aí? Então vamos lá Aqui Aqui Seja bem-vindo Basicamente é isso aí Daí vamos ver como é que está ficando pessoal Dá um focado aqui Que quase não aparece Mas se eu aproximar para vocês verem Vocês vão ver que tem bastante detalhe Tá vendo ali a textura? Ó Olha lá Tem bastante Movimento ali E agora nós vamos começar Trabalhando essa parte da montanha do fundo aí Tá bom? Só posicionar aqui Trabalhando a montanha do fundo Com tinta acrílica? No acrílico? Bacana Eu costumo borrifar a parte de trás da tela Para não secar tão rápido É errado? Não Isabel Não é errado não Se está dando resultado para você Eu nunca experimentei fazer Mas não é errado não Milson Gomes Mais um trabalho lindo Obrigado a Milson A gente agradece aí Tudo bem Agora é o seguinte Nós vamos começar a trabalhar Na parte do fundo da montanha E vamos começar com Com cores mais Do mesmo tom Vou pôr um pouquinho mais de amarelo óculos Para a gente fazer essa parte aí pessoal Vamos começar Vamos pegar aqui O azul e um pouquinho de De laranja né Que eu vou usar aqui ó Azul e laranja A gente pode começar nessa montanha aqui Essa montanha ela está um pouco mais próxima Por isso que ela está mais forte assim Azul e laranja Então eu vou escurecer bem ela aqui Um pouquinho de óculos Um amarelo óculos Vou pegar aqui ó Coloque com azul Vou virar aqui Vamos Ver isso aqui ó Vou deixar bem assim Pincelado Bem marcado mesmo E a gente Definimos lá A montanha do fundo lá Tá bom Então vamos continuar Nas outras montanhas ali Vamos pegar aqui um pouco mais Da nossa mistura Colocar mais azul aqui Um pouquinho mais de laranja Vamos continuar nessas montanhas mais próximas Usar um pouquinho do azul da prússia Do magenta também Vamos marcar aqui também Um pouquinho mais de óculos Dessa mistura De óculos com azul E vamos clareando aqui as montanhas Um pouquinho mais ó Um pouquinho mais azulado aqui Aqui a mesma coisa Mais claro em algumas partes A gente consegue Ver ter um tom mais claro Assim Olhando em algumas partes Tem essa montanha mais próxima Aqui Nós vamos escurecer ela Vou usar um pouquinho do azul celeste Um pouquinho do azul da prússia Para dar um pouquinho mais de escurecida Um pouquinho do magenta E um pouquinho do laranja Então aqui nós vamos trabalhar Um pouquinho mais escuro Ou quase a mesma coisa Vai ficar mais escuro Mais próximo aqui Aqui O celado bem carregado Olha só Carregando bem Lindo Lindo Eu ponho um pouquinho de óculos aqui Mais óculos Né Dessa aqui E vou Deixar um pouco mais forte Põe esse Próximo ali Pincela assim Bem pincelada assim Combinar com o barco Né Então vamos pegar um pouquinho mais de Estão mais claro assim Meio Pele Realça um pouco assim Vamos jogar um pouco desse mais claro Aqui também Nessa montanha Basicamente aí Vamos ver aqui Como que a gente já deu uma Forma das montanhas Nós vamos agora começar a trabalhar Na parte do fundo Tá bom Vamos limpar o pincel Vamos começar ali Sombriar A montanha Para isso Vamos pegar um pouquinho de Aqui ó Azul da Prússia Né Um pouquinho de indiano Opa A gente Vamos Pegar aqui Nesse tom aqui Ó E com o pincel mais limpo Dá uma sujadinha no barco Não tem problema Aí nós vamos Uma puxadinha aqui Um pouco violeta Um pouquinho de amarelo Um pouquinho de amarelo Um pouquinho de amarelo Um pouquinho de amarelo Na minha paleta Fazendo favor Se tem um branco Vim Pode ser essa nova Nova assim Porque As cores agora Não é recente Agora aqui Eu já vou deixar Um 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 Oi. Não sei se não está ficando. De uma fórmula lá, né? Agora vamos pegar... Trabalhar na parte da água agora, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí, pessoal. Tinta branca com um pouquinho de azul. Dê umas batidinhas assim, viu? Virando assim. Aqui a gente vai... Dá água. Não vai ter, que eu vou deixar mais escuro. Então, basicamente, aí a gente deu uma... Tem bastante brilho aqui nesse canto, né? Cadê aquela lâmpada? Vira ela pra lá. Fazendo um favor? É, vira ela pra lá. É porque tá direcionada nela mais. Pode virar mais. Mais. Aí. Agora não dá nada de brilho. Um pouquinho mais escuro, mas é melhor. Então, isso aí. Então, agora, nós vamos... Vou pegar essa parte aqui. Procura. Eu vou usar... Tendo um pouco de verde, ver se... Sabe verde, ver se? Vou pegar uma espátula aqui. Pode pôr onde? Pode pôr aqui, sim. 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 fazer alguns detalhezinhos né, por enquanto é, vamos só marcando aqui então vamos lá, pegar um vermelho mesmo com verde V-Si eu tenho mais um vermelho de V-Si aqui, o vermelho Hum? Hum? É escuro O que é pessoal, tá ficando boa aí? Como é que vocês estão achando aí, estão gostando? Comente aí pessoal, tá bom? Comente aí que a gente está Estamos criando aqui na hora Uma coisa aí Um pouquinho de laranja, ocre Pega um pouquinho de ocre aqui com laranja E vou Clarear E sei lá, das batidas bem curtinhas E aí Vem mais escuro Eu vou pegar depois um pouquinho De um verde um pouquinho mais azuladinho Vou misturar aqui também Para ficar todo Então só E agora nós vamos começar Vamos trabalhar no barco agora Vamos começar a espatular Então para isso eu vou pegar Um pouco de branco Misturei aqui um pouquinho de Da sujeira mesmo da tela Da paleta Aquelas outras cores ali Aqui tem verde, tem vermelho Aqui tem um tom assim Desverdeado Obrigado E aqui eu venho Obrigada Isabel Obrigado Eu preciso de um azul da pruxa Aqui É Azulzinho para escurecer Falta no azul aqui É bem escurão Quase preto Vai estar quase pretão Bem escurão Bem escurão mesmo Ok Bem escuro Tem que ser mais um pouquinho dele Vem 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 Obrigado. A Guisa, Márcio, está perguntando se ela pode divulgar o seu canal. Como? Guisa. Você pode divulgar? Pode, com certeza. É um prazer para a gente. Prazer, pode divulgar, sim, com toda certeza. Você pode divulgar do canal do Zé Amarante? Zé Amarante. Ah, sim. O Zé Amarante é um grande artista. Pode sim, com certeza. Não tem problema, não. A gente agradece também. Luísa, desculpa. Vamos pegar um tom mais azulzinho, como está na sombra aqui. Vamos. Obrigada, Silvana. Que bom que eu estou gostando da live. Aqui vai dar um pouquinho mais escuro, né? Pega um tomzinho mais claro. Opa, quase caiu. Aqui mais azuladinho. Um pouquinho mais azuladinho. E a parte da sombra, tá? Então, a luz aqui vai ser um pouquinho mais amarelo. E aí, depois tem a parte da sombra aqui, ó. Aqui mais... Azulzinho, assim. Depois eu pego aqui, bem nesse cantinho aqui, um tom mais escurinho. Deixar assim, bem marcado. Depois eu vou pegar um pouquinho de... De um escuro, ó. E vamos fazer isso aqui, ó. Vou pegar agora um pouco de... Do escuro. Vou fazer... Parte da... Aqui, ó. Botinha. Mais escurinha. Olha, assim, ó. Bem jogadinha, viu? O bonito é isso aqui. Eu vou pegar agora um pouquinho desse tom mais... Clarinho aqui, ó. Mais... E... Esmarronzadinho. Vou dar uma escurecidinha aqui no fundo. Deixar um pouquinho mais esse... De nada, ó. Que você sabe. De laranja. Mais amareladinho, ó. Deixa bem... Bem rústico, ó. Deixa umas pinceladas bem... Grosseiras, assim. Muito mais rústico, assim, mais bonito fica. Ó. É a mesma coisa. Um pouquinho de ócreo com branco. Vem na parte mais clara aqui. Mais ócreo. A gente pega um... Na verdade, aqui nem tanto, assim. Só nessa divisão. Grigamos aqui, ó. Ó. Podemos pegar um pouquinho de azul. Vez ali. Pega um pouquinho de azul e faz isso aqui, ó. Dá um... Nada certinho. Tudo meio empolgado, assim mesmo. Né? E agora eu vou precisar de um pouquinho mais de branco. Vou continuar trabalhando nessa outra parte de baixo do casco do barco. Severina, gostando muito. Obrigado, Severina. Seja bem-vindo. Depois eu vou aproximar mais aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Como eu vou trabalhar aqui. Vou aproximar mais pra vocês verem aí bem o detalhe aqui. Vou trabalhar agora só no barco nessa parte aqui. É. Tudo bem. Quero um pouco de amarelo ocre também, esse aqui, ó. Vou pôr aqui pra mim. Vou pegar esse tal mais de cinza do que o ocre. Tem um tal mais aqui, ó. Vou começar a trabalhar nessa parte mais escura. Tá. A gente joga um pouquinho mais de ocre. Aí eu pego esse tom aqui, Duma. Mulher sujada. A gente vem com outras cores, tá, pessoal? Pega mais branco aí com a sujeira aqui mesmo. Vendo assim, bastante impasto, tá, pessoal? Impasto essas marcações, textura mesmo, volume. Tá? Vamos deixar bastante volume. Ó. Vamos colocar bem volume aqui em pasta. Aqui eu já vou pular pra um tom mais escuro aqui. Já vou com vermelho, verde, ver se, né? Eu já venho com o tom mais escuro. Um pouquinho de azul. Um pouquinho de laranja. Mais escuro eu venho fazendo essa parte aqui do barco. Um pouquinho de azul. 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 basicamente aqui escurecemos o barco né então vou pegar esse tom escuro aqui e vou continuar na parte de baixo do clássico do barco aqui que é mais escuro que é bem escuro pega bastante sombra e aí eu vou entrando com um vermelho forte aqui ó eu vou já sujando ele com o próprio marrom deixando assim bem marcado e aí eu tenho esse marrom aqui estão bem mais escuro aqui ó e agora eu vou usar um pouquinho de ócrico indiano estão mais assim a laranja mesmo usar um pouco do vermelho da paleta e aqui eu venho o mais claro aí eu quero um pouquinho de laranja depois por favor E aí E aí E aí E aí E aí agora de ócrico desse laranja ó aqui ócrico e laranja, né eu venho com um tom de ócrico e laranja eu venho na parte mais clara do barco ócrico e vou puxar aqui deixar mais a parte de cima mais iluminada e eu vou dividindo assim então essa parte aí já tá meio concluída, nós vamos trabalhar na parte direita do barco, lado mais escuro ali então aqui nós vamos então aqui nós vamos primeira coisa eu vou acrescentar esse tom mais escuro aqui ó um pouquinho mais de vermelho e agora eu vou pegar um pouquinho de azul com branco e uma sujeira aqui ó fazer acinzentada, né fazer um cinza claro vou pegar um pouquinho de azul com branco e uma sujeira aqui ó marcando aqui na parte do escuro, parte de baixo ali, vamos dar um leve toque de vermelho assim é isso aí e agora nós vamos pegar um tom mais escuro aí, pode ser esse cinza mesmo vamos pegar aqui nessa parte do barco fazer aquela parte do depois nós pegamos um pouquinho mais do escuro ó marrom mais escuro aqui, fazemos ali ó depois pegamos um pouquinho de branco, um pouquinho de ocre ali pegamos com a espátula aqui, um laranja também, um laranja aqui ó e agora nós vamos trabalhar naquele barco lá depois a gente vem para alguns detalhes aqui, tá bom? ah não, tem a parte azul vamos fazer a parte azul do barco acho que vou pegar outro azul celeste esse azul aqui tá muito mole, o que tem né pegar esse aqui ó vou mostrar que só tem um pouquinho celeste um branquinho com celeste tem até um pouquinho desse laranja com branco que tá ali ficou bonito, tinha que ver a sujeirinha né aproveitei e já passei lá vou pegar um pouquinho do azul escuro aqui vou pegar um pouquinho do azul da Prússia uma escurecidinha mais vamos acrescentar um pouquinho do azul da Prússia aqui nós fazemos a parte mais escura aqui a gente dá umas manchadas assim ó nada muito definida aí depois a gente pega aquele tom mais claro que usamos em cima fazendo a mesma coisa pegamos um tom mais escuro e aqui a gente pega depois um tom mais claro ainda então tem essa luz aqui ó e aí a gente joga uma luz um pouco maior vem tem bastante luz ó e aí a gente pega aqui também a mesma coisa ó olhamos aqui e agora nós vamos pegar uma espátula grande e vamos fazer a parte do mastro do barco tá vou fazer um cinza aqui bem claro misturei aqui nesse azul olhei um pouquinho do marrom vou colocar na lateral da espátula eu vou colocar aqui ó eu vou subir aqui e a parte do do barco isso aí a gente vai pôr mais outro do lado de lá né dois vou deixar outro mais aqui mais alto uma travessada assim e aí e aí Temos isso aí Depois nós vamos fazer Umas Uma parte mais assim Eles pegam A lateral da espátula Depois você faz isso aqui Pode fazer isso aqui E aqui o barco amarrado Pegam um pouco de vermelho Tem um detalhezinho Aí depois tem Tem branco Um laranja e amarelo Aí eu vou pegar aqui Agora um pincel Nossa, o pincel está por cima Está meio seco Ok Assim, só esparrar um pouco Aí Pode abrir Só esparrar um pouco de vermelho Para que não se vejam E aí 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 bagunçadinho, porque esse pato do lado fica bonito assim então, mais azulzinho vamos jogar aqui mais claro aqui e aí e aí agora vamos detalhes na água vou fazer um pouquinho de branco é vamos fazer só o fumo da água alguns detalhezinhos, pessoal está desfocado, né? tem que dar um batido dele assim na tela para dar uma focada aí, está desfocado vamos ir finalmente, pessoal detalhezinho aí para a gente troco o pincel e aí e aí e aí Obrigado. Agora é só fazer essa parte, pessoal, bastante carregada, bastante tinta mesmo aqui, ó. Fazendo o volume da... ... Aqui é as ondas, né? As ondas quebram, né? Espatulado. Vai no fundo, vai pegar um tom mais azuladinho. Vou fazer isso aqui também. Ok. Vou dirigir aqui um pincelzinho. Como tá meio próximo, vou fazer um pincel escuro. Vou pegar um pincelzinho pequeno e dar umas pinceladinhas aqui. Vou fazer umas coisinhas bem distantes assim. Só pra não ficar muito liso aqui, né? Vou pegar um pincel. Um pouco mais clarinho depois. E alguns a gente clareia. Vou pegar um pouco de um branco. A espátula mesmo. Vamos pegar um pouquinho mais amareladinho. Aqui. Desclaro. O de amarelo também. Vamos... É o seguinte. Vamos clarear um pouco mais assim. Em algumas partes. É. Ou. pincelzinho fino, mais azuladinho assim, vou desenhar uns gás aqui mas já vou virar aqui mostrar, tá, encerrando aqui né, depois aqui pega um tom mais claro assim é isso aí pessoal, não, alguns detalhezinhos vamos pôr um personagem aqui, um pescadorzinho de alguma coisa, vamos lá vou pegar aqui um pouquinho de ver si com vermelho aqui vamos fazer aqui a cabeça dele pinceladinho assim, pegar um tom mais azuladinho, fazer o corpo vou fazer o corpo dele aqui, é é isso aqui, pinceladinho pega um tom mais marronzinho aqui, a gente faz o corpo cor de pele, nós fazemos isso aqui fazer se eu estivesse com algum balde, alguma coisa na mão, sei lá então a gente faz uma, insinua aqui né um pouco as pinceladas assim pega um tom mais claro assim a gente joga aqui o cabelo, quando estivesse pegando luz ali vamos pegar uma espátula agora uma espátula agora uma espátula menor está aqui dentro então vamos vamos de repente ele pode estar fazendo alguma coisa, não sei alguma coisa na mão entendeu só um gesto assim, gestual se fosse alguma coisa segurada a gente vai fazer agora aqui alguns bastões, alguns pilares assim ó se fosse se fosse alguma coisa né a gente vai fazer a espátula a gente vai fazer a espátula e vocês podem bagunçar assim ó para não ficar muito certo né ficar muito muito regular tá bem, ó faz uns isso aqui dá um movimento no quadro a gente pega aqui ó olha tá bem se tivesse alguma coisa e tal geralmente tem assim na beira onde amarram os barcos né tem bastante madeira bastante pauzinhos, picadas, essas coisas né Vou dar uma bagunçada Dar um sujado aqui Pra cigalhos, né É isso aí A gente pode pegar um pincelzinho Sujeirinho mesmo E a gente pega aqui O que é que a gente faz? Sujeiras, se não tivesse coisa assim, né Pode ir O que é que a gente faz? Então é isso aí, pessoal Essa foi a aula de hoje, tá bom? Então, eu vou distanciar aqui Vou mostrar pra vocês Dar uma olhada Ver o resultado, como é que ficou Deixa eu tirar aqui Vou tentar virar pra lá Acho que eu vou tirar o brilho Muda aí Deixa eu ver Vamos ver como ele vai ficar Não, pode posicionar mesmo Muito escuro, né Vou virar um pouquinho Vou posicionar ali Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Resultado Vou virar aqui pra Aparecer o brilho Ó Então Aqui é o barco, né Ali é de umas pinceladas no fundo Como se fosse uma cidadezinha lá no fundo Pinceladas assim Bem simplesinha, jogada Não, pior Vira pra lá Aí Muito brilho Então Aqui tem um Outro barco no canto Ela tem um hominho lá Tá vendo, não? Tem aquele hominho Como se estivesse Fazendo algum movimento ali Coloquei lá Tem uma cidadezinha no fundo Vou distanciar pra vocês verem aqui Olha lá Então, esse é o Virar aqui Esse é o resultado, pessoal Da nossa live, tá? Eu Vou posicionar aqui Tá bom? Eu só Vim aqui Conversar um pouco com vocês Então Essa foi a nossa live aí Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Aproveite aí Já pra dar uma curtida aí Se inscreva no canal Compartilhe com o maior número de pessoas Tá bom? E até a próxima live Agora vai ser Sexta-feira Sexta-feira no mesmo horário Teremos live aí Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus E até mais Boa noite, pessoal Até sexta-feira Severina Araújo Está uma beleza Obrigado, professor Obrigado, Severina Reginaldo Lindo demais, professor Obrigado, Reginaldo Depois eu vou mandar uma foto pra vocês Vou colocar na thumbnail aí Aqui aparece É, aqui aparece Então é isso aí, pessoal Tá bom? Eu vou encerrar a live de hoje Aproximar aqui Pra gente já Ver como é que fica, né? Deixa eu ver aqui se tem Problema esse brilho, né, pessoal? O brilho atrapalha A noite Durante o dia até melhor Mas a noite pega muito brilho Ó Deu pra ver bem, né? Deu pra Pegar aí Então tá bom, pessoal Então até Até a próxima live Fica com Deus, tá bom? Olá, pessoal Seja bem-vindo aí Deixa eu só dar uma limpar aqui, né? Na lente aqui Tô focado aqui Desfocado, parece Da luz Parece Não, né? Aqui Começa a sujeira Não, não Não Obrigado, Reginaldo Seja bem-vindo Nossa live aí Vamos aguardar o pessoal Entrar aí Então hoje a gente vai fazer Uma tela de barcos aí Vamos lá Só vou dar uma Colicionada aqui na tela Enquanto isso Tô dando uma organizada aqui E a gente já vai começar já, tá? Deixa eu colocar essa luz pra cima Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa que aqui fica melhor Melhor, né? Ulisses Externe Boa noite, Marcia Gratidão por atender meu pedido Obrigado, Ulisses Severina Boa noite, professor Obrigado, Severina Obrigado Então vamos aí Daqui a pouco Da início É a nossa live, né? Vamos aguardar um pouquinho Só o pessoal chegar Enquanto isso aí Eu vou Vou organizando aí O material Separando aqui O material Que nós vamos usar Então Deixa eu clicar aqui Nas configurações Aqui Clique na live Aqui Já tá pulando Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos já Começar Faz favor pra mim Boa noite, pessoal Só pega Esses pincéis aí Pra mim Coloca mais próximo Aqui Deixa eu só Organizar aqui Aqui não Põe nesses Aqui, ó Aqui, ó Vou pôr aqui Vamos do lado Aí Especial, né? Eu preciso de algumas cores Aquele branco ali Alguns tons de azuis Aí eu posso Pode deixar aí Maior Nápoles também Esse azul aí Laranja também Vou precisar Enquanto isso aí Nós estamos Só organizando aqui Pessoal Enquanto o pessoal Entra aí Tá bom? Vou aguardar um pouco aí A gente já vai começar Só separando aqui As cores aqui Nós vamos trabalhar Com tinta acrílica Novamente Então vamos lá Pegar um pouquinho De um Pode ser um amarelo ocre mesmo Vamos fazer o O esboço aqui Desenhar o barco É Faz um favor Para mim Sim Tem uma régua Aquela Lá no canto atrás Lá Isso daí Vamos lá É Pega aquela trena ali Que eu vou passar a medida Para o pessoal da tela Para a medida Vamos usar essa régua Para a gente fazer uma linha Deixa ela aqui Assim que faz sombra Na hora que eu estou aqui É Então é por causa daquela luz ali Que está muito fraca Ela está para cima Ela tem Ela tem 99 é um metro Aqui né Praticamente um metro por 60 60 por um Então a tela tem 60 por um Vamos abaixar aqui Vamos lá Primeira coisa Vamos marcar o horizonte Aqui Então Vou pegar aqui mais ou menos Aqui para baixo Aqui Marcar o horizonte Melhor Eu uso essa régua aqui Tem essa régua aqui Pessoal A gente faz isso aqui Uma linha de sol Tem que orientar Na verdade se quiser pode riscar na mão também Só usa Isso aí Pega um pincelzinho menor Para esboçar Um pincelzinho menor Assim Pega um pincelzinho menor Escolher um pincel aqui Pessoal Medor Medorinho esse pincel Tem que tomar Boa lá Então vamos lá Peguei um tom bem claro Para esboçar Amarelo ocre A gente dá uma escurecidinha Então vamos lá Como é que está Visualizando bem Aqui eu acrescento Assim mais Qual o tamanho da tela de hoje É 60 por 90 60 por um 60 por 90 Não, não é não Deixou Só um minuto Eu vou medir aqui Tem um metro por É 60 por um Mantela 60 por um Na verdade Essa tela aí Está até meio manchada Aí Tem bastante tela ali Eu estou aproveitando elas Temos telas paradas ali Então vamos lá Vou colocar bem próximo aqui Enquadrar bem aqui Para vocês Estou tremendo? Estou tremendo Porque Falei É que ela demora Dá um delay Vê Lourdes Boa noite a todos Boa noite Lourdes Então vamos lá Então vou Piscar aqui Tela aqui Vamos ver aqui Fazer um barco Meio grande aqui Aproveitar a tela No máximo aqui Faz tempo que eu não faço Barco, hein, pessoal Tá ficando feliz Faz tremendinha, não Hum? Tá ficando Nossa Vai ficar focado É verdade Não sei Aquele dia Não está balançando Isso aqui, não? Não está mexendo aqui? Não Não Parou Vamos lá Eu vou fazer um Risco bem de leve Aqui Vamos lá Risco bem de leve Risco bem de leve Um pouco mais baixa Aqui Essa linha Tirar essa linha Ali, pessoal Pra tirar isso aí É fácil Normalmente eu pego aqui Um Óleo Limpo Começando com o tom claro Aqui Depois eu vou Mostrar pra vocês Porque eu estou Fazendo o tom claro Eu vou Uma outra cor Eu vou definindo Vamos pegar A parte de cima Vamos lá Vamos pegar assim ficou muito grande essa parte aqui olhando aqui eu vou fazer o seguinte vou pegar outra tinta marrom vou acertar o desenho tá bom falei eu gosto de pegar com uma cor clara a gente vai dar uma acertada com outra cor vamos lá um pincelzinho é só aumentar a parte de cima vai ficar bom essa parte de cima aqui eu vou aumentar um pouquinho curto um pouquinho maior e já fica bom a gente vai espatular tudo pessoal vai vamos lá acho que aqui eu vou reduzir um pouquinho fazer mais baixo fazer mais ou menos aqui ó isso aí vamos deixar o barco um pouquinho mais baixo tinha coisa mas já dá uma diferença já como é que vamos descer até aqui isso aí ficou bom isso aí isso aí basicamente aqui não não vou definir assim fazer muito muito desenho porque depois a gente vai trabalhar com espátula e tal o que vale é esse desenho aqui tá pode desconsiderar esse outro desenho amarelinho aqui que aí não ficou muito bom não né muito grande eu vou fazer alguns detalhes aqui finalizando aqui acho que ficou muito grande também essa parte aqui ó muito grande aqui eu vou fazer o seguinte eu vou mudar essa parte aqui um pouquinho mais bom vou trazer um pouquinho mais aqui eu vou pegar isso aqui vou aumentar um pouquinho mais assim então então essa parte vem aqui ó a coisa fica bom tá vocês vão entender aqui o desenho aqui uma coisa meio improvisada aí fizemos na hora então é vai aumentei um pouquinho até ali puxei mais para cá e ficou bom e agora nós vamos fazer uma areia né vai ter uma areia vai ter o reflexo do barco aqui e acho que aqui dá para pôr outro barco aqui nesse canto vou fazer aqui mais ou menos aqui assim um pedaço do barco para começar eu vou fazer um fazer uma linha bem de leve aqui só para mim o pilha aqui mais alto o o Obrigado. Obrigado. Não tá aqui mesmo. Tá. Às vezes ela tá focando aqui. Ó. Pelo menos isso aí. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer aqui. Aqui nessa linha aqui ó. Vamos fazer montanhas aqui em cima. O mar. Como que nessa linha aqui vamos fazer umas montanhas aqui. Um barquinho pequeno. Alguma coisa. Um barquinho pequeno. Um barquinho ali. De repente aqui. Não sei. Um barquinho ali naquele campo. Um barquinho aqui. Segundo. Mais ou menos aqui atrás. Um. 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 Obrigado. Vou tirar esse pedaço aqui. Vou fazer diferente, tá pessoal? Vamos mudar isso aqui. Vou fazer mais de lado. Aqui, ó. Errou aqui, não é? Passa o pincel aqui e limpa. E a borracha. E a borracha. Vou fazer um barquinho diferente aqui. Vou fazer mais de lado, virado aqui. Boa noite, Nair. Obrigado aí pela audiência. Seja bem-vindo aí a mais uma live. Então vai ficar aqui atrás, tá? O garacinho dele aparecendo aí. Basicamente é isso aí, tá? Não precisa muito, na verdade, de desenho aí. Vamos... Eu gosto de fazer uma poça d'água aqui. Aqui depois na espátula a gente vai definindo, tá? Tem um... Rabiscou aqui, mas não... De muita cerimônia. Vou fazer só mais um plano ali. Vamos ver aqui. Tô pensando aqui, pessoal. Que nós podemos pôr mais aqui. Né? Vou fazer aqui. Acho que eu vou pôr um pedaço de uma vegetação aqui aparecendo. Fazer um... Fazer um... Um barranco aqui. Mais ou menos aqui. Então é isso aí. Então pra começar, nós vamos começar pelo céu, tá bom? Eu vou pôr um branco de titânio. E um pouquinho de... Alaranjado de cádigo. De azul cobalto e branco. Vamos lá. Preparar as cores. Faz essa rabisqueira aí, pessoal. Mas agora não é que a gente começar a jogar tinta aí. A gente... Vai corrigindo. Na verdade, barco não é uma coisa assim que eu tô acostumado a fazer, viu? Eu tô fazendo aqui porque vocês pediram. Então, às vezes, é... A gente fica meio tímido, né? Na verdade, né? Quando vê o desenho assim. Um pouco meio tímido. Mas daqui a pouco a gente já sabe. Começa a trabalhar aí. Já começa... Já saiu o desenho aí, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de branco. Tô usando o branco de titânio. Paris. Da marca Paris. Então vou pegar um pouquinho de laranja. Um barco é uma coisa que eu pintei pouco. Eu já devo ter pintado, não sei lá. Três barcos na minha vida, só. Vai ficar bonito, hein? Pode ter certeza que vai ficar bonito. Vamos pegar agora. Esse aqui, né? Esse aqui. Pra começar, pessoal, eu vou pegar, ó. Branco de titânio. Tá escorrendo água aqui. Espera aí, deixa eu virar. Aqui, água aqui não quero. Branco com um pouquinho de laranja. Aqui eu virava e derramava. Porque eu ponho muita água no pincel. Branco com um naranja, tá bom? Branco com um naranja. Olha. Essa tinta Paris aqui é moda, né? Tinta muito moda. Você vir na parte, começa a escorrer. Então, vamos começar aqui, ó. Vamos começar na parte de baixo do... Da paisagem, tá bom? Parte do céu. Geralmente, quando eu vou pintar barco, em paisagem, eu gosto de fazer isso aqui. Branco e laranja. Deixar um tom, assim, mais rosado. Como se estivesse... Começando, assim, final da tarde. Assim, querendo já... O céu fica meio rosado, né? Pinceladas aqui. Geralmente, a cor clara aqui, no caso, eu sempre aumento, tá? Subo mais um pouquinho do que eu quero, porque na hora que eu vou entrar com... Com azul, ele vai invadindo o espaço da outra cor. Então, geralmente, eu aumento mais. Um aqui, ó. Agora branco. O azul celeste. Branco com azul celeste. Eu pego, limpo o pincel. Eu venho com mais branco, um pouco, assim, ó. Obrigado, Roberto. Vamos aqui, ó. Nós vamos... Estelando, assim. Boa noite, Liane. Seja bem-vinda. Boa noite, Liane. Seja bem-vinda aí à nossa live. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Márcio. Boa noite, Beatriz. Seja bem-vinda aí à nossa live, tá? Olha aqui a tinta que liga-seca, hein? Olha, já está praticamente seco, hein? Ah, Beatriz, você achou que era girassol. Gira-sol. Hoje o pessoal fez uns barcos aí, espatulado. E girassol também, viu? É, sai mais girassol aí. Vamos fazer mais. Vamos lá. Vamos pegar mais. Mais branco e laranja. Vamos pegar mais branco e laranja. Vamos pegar mais. Bom, depois eu vou jogar com a espátula aí. dar uma olhada como é que está. Mais ou menos isso aí. Nós vamos pegar um pouquinho de magenta. Vamos misturar. Alexandre Soudan. Boa noite, grande mestre de obras tão lindas. Seja bem-vindo em nossas casas. Obrigado, Alexandre. Fico agradecido. Gilmar, Meneguço. Boa noite. Obrigado, Gilmar, Beatriz. Todo mundo aí que está na live, pessoal. Tá bom? A gente agradece aí. Então, a princípio, ali, é de uma, mais ou menos aí, passei uma cor ali no céu ali. Bom, aí depois a gente vem com as outras cores aí. Agora eu vou pegar azul celeste, azul celeste aqui com magenta. Nós vamos trabalhar nas montanhas agora, tá, pessoal? Vamos fazer na parte da montanha aí. Vamos trabalhar na parte da montanha. Na verdade, eu vou jogar um pouquinho de laranja, tá? O azul com laranja aqui. Isso aí. Aqui eu joguei um pouquinho de laranja, ó. Fica mais assim, meio esverdeado, tá? E aí Aqui o risco vai perder toda, pra gente acerta, né? Basicamente isso aí. Agora eu vou pegar amarelo ócrico, um pouquinho do azul, ó. O azul e o ocre, um pouquinho de branco. Vamos obter um tom mais assim, esverdeado. Nós vamos começar nisso aqui, ó. Aqui. Vamos formar aqui. Vamos formar aqui. Basicamente, hein? Basicamente, hein? Vamos lá. Vou pegar esse tom mais azulado aqui. A parte do, mais do horizonte, assim. Um pouquinho mais de claro. É a mesma coisa também, ó. Desenho aqui, mas depois a gente vai ter que tirar ele. Nós fazemos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, agora nós vamos pegar um tom meio laranja com branco. Laranja com branco. Um pouquinho de amarelo ócrico. Mais claro, na verdade. Muito forte. Vou dar uma sujada aqui pra limpar o pincel, tá? Um pouquinho de azul também pra dar uma quebradinha. Um pouquinho de azul também, pra dar uma quebradinha. Mais de nato aqui. Muito forte. Um pouquinho de azul aqui. Jogamos azul aqui, né? A gente dá uma esfriada na cor, tá? Jogamos um pouquinho de azul, ó. Um pouquinho de azul, ó. Vou dar uma espécie mais um pouquinho de azul. Vou dar uma espécie mais um pouquinho de azul. Vou misturando aqui mesmo na própria paleta. Obrigada, Gilson. É? Muito obrigado. Seja bem-vindo aí. Mais uma live aí, né? E obrigado aí pelo carinho aí. Vamos lá. Então aqui eu vou... Tá meio rápido, tá, pessoal? Tá seco muito rápido o acrílico. Então, né? Na verdade, ele é um pouco mais difícil. Se fosse no óleo, era bem mais fácil pra trabalhar, né? Que se você trabalhar tão rápido. Mas tá bom. Vou fazer aí. Um pouquinho de azul, um pouquinho de magenta e de marrom. Vou dar uma forma em todo o desenho. Depois a gente vem com uma espátula aí só pra dar detalhe, tá bom? Agora eu preciso de... Tio de grão pardo. Amarelo de indiano, fazê-me um favor. Esse é o indiano. Eu vou precisar também... Aparecia pequeno, né? Quase não. Hã? Fazer espatulada, vamos usar a paleta dele. Grandona, é? Mas por enquanto, tá. Vamos lá. Depois eu vou equipar nela. Você quer ver? É? Qualquer coisa eu pego um pouquinho pra detalhe. Azul da Pruscia aqui, né? Eu vou pegar aqui um pouquinho magenta aqui. Azul da Pruscia. Um pouquinho de amarelo indiano. Ou laranja mesmo. Eu consigo um... Mais escuro. Eu venho aqui, ó. Vou dar uma... O fundo aqui, onde vai. A gente vai fazer uma mata depois. Usamos espatular por cima. Só um... Uma arvorezinha aqui na pera, aqui do barranco. Né? A gente pega esse escudo aqui, ó. E aí, ó. Só pra definir um barranco aqui. Então é isso aí. Vamos pegar um pincel pequeno. Vamos começar a trabalhar no barco. Esse é o detalhe do barco, ó. Pra começar, nós vamos começar a fazer a parte mais escura. Vou usar azul aqui, ó. Um pouquinho de indiano aqui. Laranja. Azul. Vamos ver aqui um tom mais azulado. Mais um pouquinho de magenta. Basicamente, é um tom, assim, parecido com esse aqui. Vamos dar um fundo assim. Depois, né? A gente só... Detalhe. Então aqui, nós vamos puxar ele até aqui, o barco, né? Puxar o... A parte dessa casinha do barco, né? Aqui eu pego a sujeira da paleta, pessoal. A sujeira que tem na paleta aí, nós vamos trabalhando. Lá daqui um pouquinho, sempre mais azuladinho, mais escuro. Porque aqui tá na sombra. Mais inclinadinho pro lado, por causa da perspectiva. Então ele desce aqui. A gente pega... Dá umas pinceladas mais... Machada, mais bagunçada, né? Olha aí. Então, olha. Vamos lá. Como aqui nós vamos... Marcar aqui. Nós vamos... Fazer mais baixo isso aqui. Acho que eu vou ter que até tirar um... Na montanha aqui, ó. Passar a montanha e tiro lá. Nós vamos jogar um pouquinho de branquinho. Vamos... Só dar uma manchada aqui. Eu vou pegar... Aquele azul com magenta ali. Vamos pegar esse... Na montanha. Vamos preencher esse pedacinho que faltou aqui. Reduzir um pouquinho o tamanho aí. Beleza. Vai ficar bonito na hora que a gente entrar com espátula. Começar. Entrar com espátula aí vai dar o efeito. Beleza. Vamos pegar esses tons escuros aqui. Mais magenta. Com um pouquinho aqui. Aqui um dia... Laranja também. Mas vamos começar a marcar toda a parte escura aí. Vamos lá. Vou acrescentar um pouquinho de laranja aqui, ó. Os tons de marrom aqui, ó. Azul com laranja. Laranja. Aqui nós vamos marcar toda a parte escura aqui também, tá? Aproveitamos aqui. Aqui eu vou ir com mais amarelo, até, ó. Vou dar um pouquinho mais de amarelo ocre aqui. Vou neutralizando essa cor aqui pra não ficar muito roxo aqui, entendeu? Então eu venho de lá, estelando aqui e venho fazendo esse degradê um pouquinho. Agora eu ponho amarelo e branco puro. Amarelo e branco. Vou vir com o pincel carregado aqui nessa parte. Aqui a gente vem... Já marca essa parte do barco aqui, ó. E agora eu vou pegar um pouquinho de... De vermelho. Vermelho francês e eu tenho o vermelho... Escuro. Aquele vermelho escuro, fazendo favor, pra mim? Esse aí. Deixa eu ver o pessoal. Achei que era girassol, Beatriz, boa noite. Alexandre Saldão, boa noite. Guilherme Mestre, Adilson dos Santos. Vamos suas pinturas. Sábado eu vou fazer a tulipa. Obrigado, Adilson. Seja bem-vindo aí à live. Vou tomar um pouquinho de água, mas vamos continuar. Mais ou menos isso aí, pessoal. Né? Vamos lá. A gente vai continuar ali na parte do céu detalhando, né? Vamos lá. Podemos só um preenchimento aí. Vamos pegar um vermelho mais escuro. Pra trabalhar na... Nessa parte aqui. Por enquanto, aqui mais claro. Eu vou jogar um pouco de mais laranja. Um pouquinho mais de indiano aqui, ó. Laranja e indiano. Eu vou pegar um pouquinho de vermelho escuro, de cadmo escuro. Aqui a gente vai pincelando assim. Vamos entrando nesse vermelho aqui, ó. Vamos misturando aqui, ó. Isso aí. Eu vou pegar um pouquinho desse vermelho azul celeste. Aqui, ó. Pegar um azul celeste. Nós vamos trabalhar nessa parte aqui do... Do barco aqui. Da borda que tem. Aqui eu uso um pouquinho de um azul mais escuro, pro celeste. A prússia, que eu já tenho na paleta. E aí eu escureço mais aqui, ó. E esse eu... Obtenho um pouco mais claro. Mais escuro. E também a mesma coisa, ó. Mais escuro. E ali eu uso celeste com branco. Pega mais luz, ó. Vem nessa parte aqui. 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 Boa noite, Luísa. Seja bem-vinda, hein? Começar agora com... Essa parte aqui. Aqui. Um pouquinho de azul. Aqui eu venho... Mais ou menos, né, pessoal? Só pra dar uma... Então, basicamente, essa é a base. Depois a gente vai vir com a espátula por cima. Nós vamos trabalhar no... Luzia. Hoje seria girassol. A gente fez girassol, Luzia. Fizemos... Semana passada, né? Semana passada, nós fizemos uma tela de girassol. O girassol que você tá falando é o desenho. Eu fiz um desenho hoje, uma aula, mas foi uma gravação. Foi lá, uma aula de girassol pra fazer um esboço, né? Explicando como é que faz pra você basear aí pra fazer um desenho partindo de uma fotografia só pra usar como referência aí, né? Então, foi uma aula de manhã que a gente fez. Eu gravei e lançou agora à tarde. Eu estrei ela no YouTube ali. Agora nós vamos fazer a parte do... Fazer o outro barco aqui. Embaixo aqui. Então, vai ser mais ou menos a mesma coisa ali. Então, pra começar, eu vou pegar um pouquinho de... Azul com ocai. De um. Nós vamos... Fazer aqui, ó. Vou pegar um pouquinho de marrom aqui, só pra dar uma jogada em algumas partes. E aí O princípio é só isso aí. Ok. 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 Obrigado. 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 Agora é o seguinte, vamos pegar um pouquinho de amarelo aqui, ó. A coisinha está com um pouquinho de vermelho aqui, ó. Beleza, vamos entrando com o vermelho aqui. Boa noite, Isabel. Boa noite, professor. Boa noite, Isabel. Seja bem-vinda aí à nossa live. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. 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 Agora nós vamos começar pessoal, vamos detalhar um pouco o no céu mudar um movimento como a pintura espatulada né então esse céu ele precisa ter um movimento maior aí eu vou trocar de paleta porque essa paleta aqui tá bem misturada com muitas cores então qualquer sujeirinha no pincel interfere vamos lá vamos trabalhar lá com o gabranco branco e vamos pôr também um pouquinho de amarelo amarelo não um pouquinho de laranja pegar um pouquinho de laranja para não misturar e vou pegar também um pouquinho do azul que tem aqui e eu sou aqui é isso eu vou eu vou limpar bem o pincel o gabinete aqui a gente continua a gente trabalha no céu pegar então aqui ó a cor que eu usei foi laranja então geralmente eu dou uma passada assim no laranja assim para dar uma tira qualquer resíduo aí que tiver de outra cor no pincel nós vamos um pouquinho de água a gente trabalhar aqui no céu nós vamos criar um movimento aí no céu o céu não pode estar muito sujo né nós vamos carregar o pincel lugar bastante tira e fazer esse efeito mais E aí 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 eu vou pegar um pouquinho do azul mais claro celeste com branco nós vamos fazer isso aqui ó vou criar movimento aqui assim de magenta também deixa eu pegar aqui vou pegar um pouquinho de magenta aqui no celeste esse movimento aqui ó vamos deixar mais vamos ser meio rápido aqui ela seca ligeira e aí pincel sujo de amarelo peguei um pincel aqui pegar isso aqui mais limpo aqui tá muito duro pincel pegar esse pincel e tem que estar cerdas longas assim ó ó já secou mas tem que ser ligeiro hoje ó demorou um pouco a tinta seca tá mais calor quando tá mais quente a tinta seca mais rápida eu vou dar um detalhe com esse papo tá tudo certo então ok Agora eu vou pegar um pouquinho Da espátula mesmo Não vou usar especial não Só vou limpar a espátula Porque estava uma casca de tinta Vamos pegar aqui Agora branco Vou pegar um pouquinho branco Com Na paleta Branco com laranja Ela fica cheia de casca assim Tá vendo? Aí faz isso aqui Não pode ter nada Tem que ter um estilete na verdade Para tirar Não tem Tem que Tá bom Vamos Um pouco mais claro aqui A gente vai Vem com o pincel trabalhando por cima Vamos jogar só Chama Mais intensa Assim A mesma coisa Eu vou pegar um pincel Mais limpo Pega um paninho para mim Deve ter pano não Não tem mais aí? Então vamos lá Aqui Aqui Tinta 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 E Tinta Tinta Seja bem-vindo Basicamente é isso aí E daí vamos ver como é que tá ficando, pessoal Vou dar uma focada aqui Quase não aparece, né? Mas se eu aproximar pra vocês verem Vocês vão ver que tem bastante detalhe Vendo ali a textura Olha lá Tem bastante Movimento ali E agora nós vamos começar Trabalhar nessa parte da montanha do fundo Tá bom? Posicionar aqui Trabalhando na montanha do fundo Com tinta acrílica? No acrílico? Bacana Professor, mas eu costumo borrifar a parte de trás da tela Pra não secar tão rápido É errado? Não, Isabel, não é errado não Se tá dando resultado pra você Eu nunca experimentei fazer, né? Mas não é errado não Amilson Gomes Mais um trabalho lindo Obrigado, Amilson A gente agradece aí Tudo bem Agora é o seguinte Vamos começar a trabalhar Vamos começar a trabalhar Na parte do fundo da montanha E vamos começar com Com cores mais Mesmo tom, né? Vou pôr um pouquinho mais de amarelo ocre O óculos aqui pra gente fazer essa parte aí, pessoal Vamos começar Vamos começar Vamos pegar aqui O azul e um pouquinho de De laranja, né? Que eu usei aqui, ó Azul e laranja A gente pode começar nessa montanha aqui Essa montanha ela tá um pouco mais próxima Por isso que ela tá mais forte, assim Azul e laranja Então eu vou escurecer bem ela aqui Eu vou pegar agora Um pouquinho de ocre Um amarelo ocre E aqui, ó Coloque com azul Virar aqui Vamos Ver isso aqui Vou deixar bem assim pincelado, pessoal Bem marcado mesmo E a gente Definimos lá A montanha do fundo lá Tá bom? Então vamos continuar Nas outras montanhas ali Vou pegar aqui Vou pegar aqui um pouco mais da nossa mistura Colocar mais azul aqui E mais de laranja Vamos continuar Vamos continuar nessas montanhas mais próximas Usar um pouquinho do azul da prússia Do magenta também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos marcar aqui também Um pouquinho Um pouquinho mais de ocre Dessa mistura De ocre com azul E vamos clareando aqui as montanhas, ó Aqui mais azulada aqui Mesma coisa Mais claro em algumas partes A gente consegue Ver ter um tom mais claro Assim Estariam em algumas partes aqui E tem essa montanha mais próxima aqui Nós vamos escurecer ela, tá? Vou usar um pouquinho do azul celeste Um pouquinho do azul da prússia Para dar um pouquinho mais de escurecida Um pouquinho do magenta E um pouquinho do laranja Então aqui nós vamos trabalhar Um pouquinho mais escuro Quase a mesma coisa Para ficar mais escuro assim Está mais próximo aqui Estou aqui Pinceladas bem carregadas Olha só Estou carregando bem Eu ponho um pouquinho de ocre aqui Mais ocre Né? Dessa aqui E vou Deixar um pouco mais forte Porque ela está mais Próxima ali Eu coloco aqui, ó Pincelada assim Bem pincelada assim Combinar com o barco, né? Então vamos pegar um pouquinho mais de Esse tom mais claro assim Meu Pele Realça um pouco assim Vamos jogar um pouco desse mais claro aqui também Nessa montanha Ó Basicamente aí, ó Vamos ver aqui Como que a gente já deu uma Forma das montanhas Nós vamos agora começar a trabalhar na parte do fundo, tá bom? Vamos limpar o pincel Vamos começar ali Sombriar Montanha Olha só Vamos pegar um pouquinho de Aqui, ó Da Prússia Né? Um pouquinho de indiano Opa Magento E nós vamos Pegar aqui nesse tom aqui, ó E com o pincel mais limpo Dá uma sujadinha no barco Não tem problema E nós vamos Uma puxadinha aqui Um pouco violeta Um pouquinho de amarelo Um pouquinho de branco Na minha paleta, por favor É Sem branco Pode ser essa nova Nova sim Porque As cores agora Não é recente Será que eu já vou deixar um Hum? O barco vai usar bastante Violeta Anjo Não é recente Não é recente Nem recente Não pode chegar É Está bem-vindo. Oi. Vamos ver se vai ficar de uma forma lá, vamos pegar. Vou trabalhar na parte da água agora, pessoal. Vamos ver se vai ficar de uma forma lá, vamos ver se vai ficar de uma forma lá. Vamos ver se vai ficar de uma forma lá. Isso aí, pessoal. Tinta branca com um pouquinho de azul, dou umas batidinhas assim, virando assim. aqui a gente vai dar água não vai ter, eu vou deixar mais escuro então basicamente aí a gente deu uma bastante brilho aqui nesse canto, né? Vira ela pra lá, tá fazendo favor? É, vira ela pra lá, é porque tá direcionado nela mais, pode virar mais, 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 aí, agora não dá nada de brilho, um pouquinho mais escuro, mas é melhor, então isso aí, então agora, nós vamos trabalhar essa parte aqui procura, que eu vou usar, pedindo um pouco de verde e ver se, sabe verde e ver se? Hum? Tem aí? Vou jogar uma espátula aqui é, que beleza eu vou pode pôr onde? pode pôr o que assim? é, que beleza é, que beleza é, que beleza Vamos entrar com uma espátula, fazer alguns detalhezinhos, por enquanto, vamos só marcando aqui. Vamos lá, pegar um vermelho mesmo com verde ver se, eu vou mais verde ver se aqui, um vermelho. Então, vamos lá. E aí, pessoal, tá ficando boa aí, tá lá, e como é que vocês estão achando aí, estão gostando? Comente aí, pessoal, tá bom? Comente aí que a gente tá, estamos criando aqui na hora uma coisa aí. Vou pegar um pouquinho de laranja, ocre. Pego um pouquinho de ocre aqui com laranja. E vou clarear. Esse lado, as batidas bem curtinhas, ó. E aí E aí E aí E aí Bem mais escuro. Eu vou pegar depois um pouquinho de um vejo um pouquinho mais azuladinho, vou misturar aqui também para não ficar todo um tão só, e agora nós vamos começar a espatular, vamos trabalhar no barco agora, vamos começar a espatular, para isso eu vou pegar um pouco de branco, misturei aqui um pouquinho da sujeira mesmo da tela, da paleta, aquelas outras cores ali, aqui tem verde, tem vermelho, então fica um tom assim meio desverdeado, aqui eu venho, ó. Obrigada Isabel, tá ficando lindo. Obrigado. Eu preciso de um azul da Prússia aqui, é, um azulzinho para escurecer, tá faltando azul aqui. bem escurão, olha, quase preto, ele vai estar quase pretão, bem escurão mesmo. bem escuro, tem que ser um pouquinho dele aí, bem, 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 bom, bem, 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 A Luísa não está assistindo. Estou perguntando se ela pode divulgar o seu canal do Luísa. Você pode divulgar? Pode, com certeza, é um prazer para a gente aí. É um prazer, pode divulgar sim, com toda certeza. Você pode divulgar do canal do Zé Arantes? Zé Arantes, ah sim, o Zé Arantes é um grande artista. Pode sim, com certeza, não tem problema não. A gente agradece também. Luísa, desculpa. Vamos pegar um tom mais azulzinho, como está na sombra aqui. Vamos. Obrigada, Silvana. Que bom que eu estou mostrando na live. Deixa eu olhar um pouquinho mais escuro. aqui, né? Pega um tomzinho mais claro. Opa, quase caiu. Aqui mais azuladinho. Aqui mais azuladinho. Aqui a parte da sombra, tá? Então a luz aqui vai ser um pouquinho mais amarelo. Aí depois tem a parte da sombra aqui, ó. Aqui mais azulzinho assim. E depois eu pego aqui, bem nesse cantinho aqui, um tom mais escurinho. Vou deixar assim bem marcado. Depois eu vou pegar um pouquinho de um escuro, ó. E vamos fazer isso aqui, ó. Vou pegar agora um pouco de um escuro, vou fazer parte daqui, ó. Um pouquinho mais escurinho, ó. Meio assim, meio jogadinha, viu? Bonito. E é isso aqui, ó. Eu vou pegar agora um pouquinho desse tom mais clarinho aqui, ó. Aqui. Vou pegar um pouco mais marronzadinho. Vou dar uma escurecidinha aqui no fundo. Deixar um pouquinho mais queimado, ó. Deixar um pouquinho mais queimado, ó. Aqui mais laranja. Deixar uma geladinha, ó. Deixa bem... Bem ruspa, ó. Deixa umas pinceladas bem grosseiras, assim. Mais ruspa, assim, mais bonito fica. A mesma coisa. Pega um pouquinho de ócre com branco. Vem na parte mais clara aqui. Mais ócre. E a gente pega um... Na verdade, aqui nem tanto assim, que é só nessa divisão. Ligamos aqui, ó. Ligamos aqui, ó. Podemos pegar um pouquinho de azul. Aqui, ó. Mais ali. Pega um pouquinho de azul e faz isso aqui, ó. Pega um pouco. Nada certinho. Tudo meio folgado, assim mesmo. E agora eu vou precisar de um pouquinho mais de branco. Vou continuar trabalhando nessa outra parte debaixo do casco do Barkley. Severina, gostando muito. Obrigado, Severina. Seja bem-vindo. Depois eu vou aproximar mais aqui, ó. Vou ver aqui. Como eu vou trabalhar aqui. Vou aproximar mais pra vocês verem bem o detalhe aqui. Vou trabalhar agora só no barco nessa parte aqui. Tá bom. Foi. Tudo bem. Quero um pouco de amarelo ocre também, esse aqui, ó. Pode pôr aqui pra mim. Vou pegar esse tom mais de cinza aqui com ocre. Tem um tom mais aqui, ó. Vou começar a trabalhar nessa parte mais escura. E joga um pouquinho mais de ocre. Pega esse tom aqui de uma mulher sujada. E a gente vem com outras cores, tá, pessoal? Pessoal. Vou pegar o mais branco aí com a sujeira aqui mesmo. Vem com... Vendo assim... Bastante em pasta, tá, pessoal? Em pasta essas marcações, textura mesmo, volume. Tá? Vamos deixar bastante volume, ó. Vamos colocar bem volume aqui em pasta. E aqui eu já vou pular pra um tom mais escuro aqui. Já vou com vermelho e verde vesti, né? Então, já venho pro tom mais escuro. Um pouquinho de azul. Um pouquinho de laranja. Mais escuro eu venho fazendo essa parte aqui do barco. Um pouquinho de azul. Um pouquinho de azul. Um pouquinho de azul. Praticamente aqui escurecemos o meu barco, né? Então eu vou pegar esse tom escuro aqui E vou continuar na parte de baixo O casco do barco aqui Que é mais escuro Que é bem escuro, pega bastante sombra E aí eu vou entrando com um vermelho forte E eu vou já sujando ele com O próprio marrom Deixando assim bem marcado E ali eu tenho Vou pôr esse marrom aqui Que é bem mais escuro aqui E agora eu vou usar um pouquinho de ócrico Indiano, esses tons mais assim Laranja mesmo Vou usar um pouco do vermelho da paleta Aqui o olhinho Mais claro Quer um pouquinho de laranja Depois, por favor Agora eu vou usar um pouquinho de ócrico E esse laranja Aqui Ócrico laranja, né Eu venho com um tom de ócrico laranja Venho na parte mais clara do barco Eu vou Puxar aqui Deixar mais a parte de cima Mais iluminada Aqui eu vou Dividindo assim Então essa parte aí já está meio Concluída Agora nós vamos trabalhar na parte direita do barco O lado mais escuro ali Então aqui nós vamos Primeira coisa Vou acrescentar esse tom mais escuro aqui Um pouquinho mais de vermelho Vermelho não Marrom escuro aqui Agora eu vou pegar um pouquinho de azul Com branco E uma sujeira aqui Mais acinzentada O cinza claro Vem com esse tom cinza aqui Marcando aqui E na parte do escuro Na parte de baixo ali Vamos dar um leve toque de vermelho Assim Isso aí E agora nós vamos pegar um tom mais escuro Pode ser esse cinza mesmo Vamos pegar aqui nessa parte do barco E depois nós pegamos um pouquinho mais escuro Marrom mais escuro aqui Fazemos ali Depois pegamos um pouquinho de branco Um pouquinho de ocre ali Vamos pegar a espátula aqui Um laranja também Um laranja aqui E agora nós vamos trabalhar naquele barco lá Depois a gente vem para alguns detalhes aqui Tá bom? Ah não Tem a parte azul Vamos fazer a parte azul do barco Acho que vou pegar o outro azul celeste Esse azul aqui está muito mole Vou pegar o que tem, né? Vou pegar esse aqui Vou mostrar o que só tem um pouquinho Celeste Um branquinho com celeste Tem até um pouquinho desse laranja com branco Que está ali Ficou bonito Até tinha que ver a sujeirinha, né? Aproveitei e já passei lá Vou pegar um pouquinho do azul escuro Aqui Vou pegar um pouquinho do azul da Prússia Uma escurecidinha mais Vamos acrescentar um pouquinho do azul da Prússia Aqui E fazemos a parte mais escura E a gente dá umas manchadas assim Nada muito definida E depois a gente pega aquele tom mais claro que usamos em cima Fazemos a mesma coisa A gente pegamos um tom mais escuro E aqui a gente pega depois um tom mais claro ainda Então tem essa luz aqui, ó E aí a gente joga uma luz um pouco maior Pega bastante luz, ó E aí a gente pega aqui também a mesma coisa, ó Adiamos aqui E agora nós vamos pegar uma espátula Grande Vamos fazer a parte do mastro do barco, tá? Vou fazer um cinza aqui bem claro Misturei aqui nesse azul Olha um pouquinho do marrom Vou colocar na lateral da espátula Eu vou colocar aqui, ó Vou subir aqui Fazer a parte do Do barco ali Isso aí A gente vai por Mais outro do lado de lá, né? Dois Vou deixar outro mais aqui Mais alto Uma atravessada assim Assim E aí Um 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 é isso aí e depois vamos fazer umas a parte mais assim a gente pega o lateral da espátula depois você faz isso aqui, você pode fazer isso aqui e aqui o barco amarrado né, pega um pouco de vermelho tem um detalhezinho aí depois tem um branco, um laranja e um amarelo aí eu vou pegar aqui agora um pincel nossa, isso vai ficar por cima, tá meio seco assim, só esparrar um pouquinho aí, você vai pegar um pouco de vermelho aí, você vai pegar um pouco de vermelho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto